Salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Avanti Procast e no episódio de hoje eu vou falar com o cara que foi o operador da retroescavadeira que cavocou o Ful quando era um puta do Matagal lá e vou falar também com dois caras que quando quer mandar produto pro Fulis joga por cima do muro Salve Volnei E aí, tamo junto, tamo de volta aqui Mais um Nesse episódio do podcast aqui e eu vou falar o seguinte pra vocês O que ele falou não é mentira, lá no Fulis antigamente era mato, era zoado, em Louveira Meu, os caras perdiam produto pra caramba lá, era bagunçado, meu E também tamo aqui hoje com o Gabriel Casonato, manda um salve pra galera aí Vambora, vamos falar aí dessa malha tão desejada por todos os vendedores, né? É isso aí O cara que começa a vender no Mercado Livre, hoje ele já começa... Como que eu mando o Ful? Como que eu mando o Ful? Como que eu mando o Ful, é? Entro no Ful com o CPF? Tem, tem esqueminha, tem esqueminha, tem hackzinho pra entrar no Ful, né? Qual que é o esquema pra entrar no Ful? É verdade E também tamo aqui hoje com o alemão que diz que vende aí na Amazon, o Gabriel também Mais um Gabriel aí, tô de intruso com os monstros aqui, ó Mas vai ter que trabalhar Sou amigo do Gabriel aqui, vim e vamos conversar aí É um cara da vida real Vamos aí pra aprender hoje Você tá com motora de luxo hoje, hein, velho? É segurança É segurança Não, olha lá, olha lá, motora de luxo Cara já tem três contas líder já, o alemão Então começa a chegar no Ful lá, ó o motor, ó o motor grandão aqui lá É o motor, descarrega aí o motor É o motor diferente hoje Ai, ai A gente tava falando agora há pouquinho que, cara, o Ful todo mundo quer entrar, mas Qual que é o esquema pra entrar no Ful? Como é que faz pra entrar no Ful? A galera pergunta muito pra vocês isso aí? Putz, aqui é o pariu Meu Deus do céu Cara, pra mim eu vou te dizer De 20 perguntas que eu recebo, 18 é Ô, tem esqueminha pra entrar no Ful? 18, cara Como eu faço pra entrar no Ful? Como eu faço pra entrar no Ful? Cara, pra entrar no Ful você tem que mandar uma carga, pegar um caminhão e ir lá levar, não é verdade? É, é só ir dirigindo lá É o jeito mais fácil que tem, né? E é rápido, cara E é rápido Às vezes não é, às vezes tem filo É, lá do meu depósito até o Ful dá 22km, pertinho E vocês? Joga por cima do muro, os caras é uma boa Dá mais ou menos isso Não, dá, a gente dá 20 minutos, cara Dá 20 minutos É, pra mim trânsito ali, meia hora Agora eu moro do lado, né? Eu mudei, eu moro no capital Naquele condomínio Aí você coloca o depósito lá na garagem da tua casa, né? Deixa lá na garagem, dá 10 minutos Mas é, acho que não tem o segredo pra você entrar no Ful é vender, cara Você precisa vender, né? Você tem métrica, né? Não tem métrica Você sabe que o negócio é assim, o que eu percebi? É por rota O que eles fazem? Exatamente Eles olham se tem espaço livre no caminhão que faz a rota do cara que pediu Se tiver espaço livre, ele coloca o cara na rota Às vezes, eu vi alguns caras, por exemplo, que estavam com 12 vendas Olha só, 12 vendas o cara pediu o formulário do Ful Mal ficou verdinho, verde escuro, 12 vendas Ele conseguiu o Ful e o Places no mesmo dia Eu falei, caramba, cliente meu até Porque ele tinha, ok, ele tinha uma outra loja Então ele tinha caminhão que passava lá na loja dele Mas aí fez a loja da mulher, pô, 12 vendas Então o que eu percebi que é isso Ah, então, eu já tive mentorado Cara, eu pra mim, entrar no Ful, eu já tava no Platinum E eu ainda tava no Correio Nem Places eu tinha Caramba Eu entrei, é isso que eu ia falar Eu tava falando que liberou o Ful e o Places ao mesmo tempo Eu, quando eu comecei lá com os meninos Eu comecei um pouquinho depois do Gabriel A gente é tudo amigo ali Eu um fui puxando o outro O Max, o Gabriel, eu Você era um do Boa Vida Louca também? Não, eu sempre trabalhei com vendas Você torcia o cabo? Não, o cabo era o homem, cara Era só o grau, só Eu sempre trabalhei de venda Sempre fui vendedor externo CG é melhor do que a Yamaha, ou não? Não, tem pegadinha aí, hein Não, peraí, não sei Isso aí tá certo Então, e o meu liberou o Ful muito antes do Places Liberou, eu fiquei três meses sem Places Então eu colocava um produto novo, eu já testava no Ful Não tinha aqui uma médica lá pra você ver Eu já mandava pro Ful já Porque o meu demorou muito pra liberar o Places Cara, esse é o jogo hoje, cara Não tem médica nenhuma Ai, vou fazer quatro anúncios, vou fazer não sei o que Irmão, se você é bom de pesquisa de mercado Você tem uma ferramenta boa Você encontrou o produto Vai fazer uma foto boa Sabe desenvolver o anúncio Se você não sabe fazer a foto, paga por ela Não tem por que você ficar esperando no Places Você vai perder conversão pra quê? Porque aí você tá no Places, o cara clica no seu anúncio Só que aí na publicidade embaixo tem um cara que tá no Ful Você vai perder a velha Eu subo anúncio pausado Eu também subo anúncio pausado Subo anúncio pausado Como que vocês explicam pra um mentorado Quando o cara pega aquele anúncio de ring light Vendendo 200 por dia Aquele anúncio bosta com uma foto só Como é que você explica pro cara Você precisa fazer um anúncio assim, assim, assado Contendo isso, isso e isso Cara, isso é complexo Vamos falar assim o que a gente percebeu, né A gente tá até fazendo uma resenha aqui Entre nós aqui, que é o seguinte Tem uma rotatividade de anúncio Óbvio que a gente sabe que o melhor anúncio Tem um padrão e tudo Mas, pô, às vezes o cara mete uma foto feia Quase 500 por 500 Que é a mínima possível Mete lá uma foto e vai Como é que você explica, né Nem é o melhor preço, às vezes E vai embora E a gente tava falando assim Por exemplo, aqui hoje O assunto foi Nós estamos perto do Natal, né Agora E o assunto foi árvore de Natal E acontece isso direto, né Acho que todo mundo aqui que já vendeu árvore de Natal Hoje eu não vendo mais Mas quem já vendeu vê que Num dia você tá na página 1 No anúncio mais top No dia seguinte você cai pra página 5, 8, sei lá E acontece muito disso, né É o turnover de anúncio, né Cara, o mercado Tem muito vendedor de mercado livre Eu acredito que o algoritmo A própria plataforma Ela dá oportunidade pra todo vendedor Às vezes o cara tem um anúncio antigo ali Esse é um anúncio bem Paia e por algum motivo O algoritmo entendeu, né Algum milagre Que eu não consigo entender O cara vende muito Mas isso acontece Porém não é a realidade da maioria Hoje você vai pesquisar um produto Quem consegue se manter no topo É o cara que tem um bom desenvolvimento de anúncio O cara que usa aquela foto Com quebra de objeção Ninguém mais lê descrição Você tem que vender na foto É isso, tem que vender na foto E ainda assim tem uns desgraçados Uns anúncios fudidos de feio de ruim Cara, eu acredito que esses caras aí É sobrinho do dono É amigo do amigo É alguma coisa Esse cara tem um esquema Esse cara tem um esquema Trabalhando na Globo Vai você Vai você Tira uma foto do celular Sobe um anúncio ali de qualquer jeito Quero ver se vende Tira uma foto com a sua Tecpix Anúncio nem sobe Anúncio nem sobe Ah, não vai, não vai Ah, esse cara tem Um parente do tio Do... Sabe? Alguma coisa tem É isso Porque não adianta Você tem que... Cara, não adianta Tem uma receita a ser seguida hoje em dia É uma boa prática Ela tem que ser seguida A gente tem um padrão Que tem, meu E é o básico, né? É, pô Dez fotos 1200, 1200 Descritivo decente Né? Título que foi buscado lá Nos buscadores do Google Enfim Um título bom É... A foto com quebra de objeção Porque é o que você falou Assim, puta, cara Puta, mas esse iPhone aqui É três câmeras? Puta, você tem que tirar a foto Da porra do iPhone E falar Ah, é três câmeras Não é o duas Ah, mas tem o mesmo tamanho De duas câmeras Porra, aí você tira um do lado do outro Olha, esse aqui É o grande Não é o pequeno Então você tem que ficar Meio que demonstrando a todo momento Inclusive tem um insight Nisso daí Pra vocês aí Hoje, cara Se você não faz a venda na foto 50% de chance De você perder essa venda Pro seu concorrente Porque antes de você chegar Na descrição Se o cliente Viu as fotos do produto E ficou com dúvida Pode abrir o Mercado Livre Aí você agora No celular Eu não sei Eu não lembro o número exato Mas é quase 80% Das vendas do Mercado Livre É mobile Sim É 82% É, né? Se você abrir aí agora No seu celular E abrir qualquer anúncio Se você for ler a descrição Passou do botão Comprar agora É direto o seu concorrente Se o cara tá com oferta melhor Preço melhor Malha melhor Você já perdeu a venda É Por isso que tem que Na foto você tem que vender Você tem que matar Todas as dúvidas ali Do cliente Obviamente De maneira intuitiva Porque o cara também Não quer abrir uma foto Pum Texto desse tamanho Assim, né? O cara não quer ler Um livro lá, né? A primeira foto É fundo branco E aquela história É, porque cada vez mais O brasileiro não tá lendo menos Então o cara não quer ler Não é que tá lendo menos Ele tem menos cultura, né? Hoje o brasileiro Infelizmente Não é brasileiro Mas acho que As novas gerações Elas têm muito menos cultura, né? O cara não sabe fazer tabuada O cara não sabe escrever O cara não sabe fazer conta Então, às vezes Fica bem difícil pro cara Falar assim Puta, mano Será que 20% é bom? Ou 4 reais é melhor? Sabe assim? Ele não consegue distinguir, né? Se você abrir aí agora Qualquer anúncio Qualquer anúncio do Mercado Livre Maquininha dragão Maquininha dragão A famosa Se você descer Não vai aparecer na tela aí Mas se você descer Tem o botão Comprar agora Depois do botão Comprar agora O que que tem aqui, ó? Um monte de anúncio sugerido Anúncio sugerido É o Edis trabalhando, velho Ou seja, se o cliente Saiu da sua foto 50% de chance Se ele chegar lá embaixo Já era 50% de chance Que você vai perder Essa venda Tem que matar a sua venda Ali em cima Tem que matar a venda Se você não sabe fazer foto Paga uma empresa Que sabe Especializada Porque é um investimento Muito barato E você que usa Edis aí Bom, agradece Essa galera que tem foto ruim Porque a foto dele Leva o cara pro anúncio O seu anúncio É, você entra no anúncio dele Continue Não usa não E o cara usa o Exo Deu um preço barato Pra conseguir fazer a venda É lá, tá vendo? É isso aí É complicado, cara Ô, mas a gente tava falando Agora há pouco também É Do ciclo de vida do produto Da questão do Natal lá, né? Cara Tem produto A teoria da conspiração Do mercado livre É Tem produto que Cara O produto é bom Ele vai continuar vendendo Pra caramba Só que na sua conta Ele vai durar seis meses Oito meses Um ano Ó E vai parar Vamos citar outro exemplo aqui, né? A gente tava falando agora de MOP Sim E eu falei que eu fui o maior vendedor de MOP Por alguns meses Muitas vezes Aí O meu fabricante Parou de trazer E eu tive uma ruptura de estoque Nesse MOP E aí, no caso Ele tava vendendo Chegou agora o MOP Você acha que eu vou conseguir vender Esse MOP de novo? Você até vai, né? Mas daquele jeito Mas daquele volume não vai Você vai ter que vender no WhatsApp Você vai vender no seu condomínio Vender em qualquer lugar Menos no mercado livre Vai vender não Ou se não Na 25 de março da internet Mais conhecida como Eu não tinha ouvido essa aí Os caras já dão na canela Se chama 25 de março da internet A cara lá é uma loucura Aquele lugar é um língua assim Que eu não consegui decifrar Terra sem lei Você sabe que eu nunca consegui fazer compra Na Apesar de eu tentar Também não consegui vender Mas eu já entrei algumas vezes Eu falei Deixa eu comprar um produto Meio porcaria Eu não consegui Porque eu não consegui entender o site É muito complexo Enfim Eu não Bom A experiência de compra Que o mercado livre conseguiu conquistar Realmente é sensacional É muito intuitivo A Amazon eu compro Com razoável tranquilidade Até porque já morei nos Estados Unidos E tudo E é muito parecido Mas Shopee É bem complicado É muito feio Shein Shein Cara também não consegui comprar Eu nunca comprei A minha noiva compra bastante Toda semana Tá chegando um negocinho Ela aprendeu legal É Você compra tênis? Você compra tênis? Eu não vou falar Eu gasto um pouquinho aí com tênis É mesmo? Nossa Aqueles Aqueles Jordan você compra lá na Shein? Não Ou você compra lá na 25? Não É 25 sim É 20 mil dólares no tênis Então você não vai comprar na 25? Esse mercado de tênis Cara Eu não sabia Mas é um puto do mercado Cara Nego paga uma nota Nesses Jordan da vida Eu não pago 15 conto né Cara Não tem muito colecionador Você sabe que um dia Eu tava no encontro de esporte O cara falou assim Esse tênis custa 25 o pau Eu falei Ah mano Puta tênis feio da porra Se eu tivesse um tênis Que custava 25 conto Eu nem punha no chão Eu andava abraçado pro negócio Eu punha na cabeça Mas é mais ou menos é isso Os caras vêm O bonezão da Louis Vuitton Coloca o tênis em cima aqui Mas tem louco pra tudo né cara Tem louco pra tudo O pessoal coleciona O pessoal gosta É muita doideira Então Em relação a esse negócio Do tempo de vida do produto É por isso que você tem Que ter uma estratégia É por isso que você tem Que tá sempre Repondo Movimentando A sua conta Mexendo com o algoritmo Até mesmo o anúncio Que por exemplo Tá em 3 meses Em alta performance Daquele anúncio Vamos supor que você Parou de mexer Você não mexeu mais no preço E o anúncio tá lá vendendo Mas tá vendendo Só que você não percebe Ele para de vender Em um dado momento Exatamente Se você não tem Não tem movimento Naquele anúncio ali Ele vai parar de vender Outra coisa que eu E a concorrência vai te engolir Vai engolir Outra coisa que eu percebi Eu não sei pra vocês Mas pelo menos pra mim Eu parei completamente De ranquear produtos Usando central de promoção A que a gente cria A promoção que você cria A promoção do mercado Sempre é melhor Sempre é melhor Eu parei porque O que eu consegui identificar Durante alguns meses Que quando a gente usa Por exemplo Não sei né Ah vamos colocar aqui 50% de desconto No produto Produto tá Custa 100 reais Mas você quer vender Por 50 Por 50 Aí você deixa 50% de desconto Aquela promoção Ela não é infinita E ela também Não sei por qual motivo Que o mercado livre Me faz um negócio desse Não Aí eu vou te explicar E aí você não pode Diminuir a porcentagem Eu vou te explicar A explicação que me deram Aí você vai lá Tira Por exemplo Você quer mudar o preço Ou acaba a promoção Seu produto de 50 Pula pra 100 reais O algoritmo vai lá E pum Derruba O que o mercado livre Nas explicações Que me deram Foi o seguinte Que o algoritmo O ACP Que o mercado livre Fornece Ele tem listagem De e-mails Que na sua ACP Não tem Então faz A venda melhorar E esse negócio De capar Esse não tem o que fazer Ele capa mesmo Então Aliás Eu vou falar Um negocinho aqui Esse cara Que tá aqui do meu lado Foi o cara que Colocou na internet O hack Mais falado Do último mês No mercado livre Que é o hack Do QR Code O hack do QR Code É isso Foi Agora que a galera Já acabou o hack Fala qual que era o hack Cara Na realidade O que que acontece Antes tinha um esquema Que por exemplo Você conseguia alterar Título do anúncio Que já tinha venda Você colocava Algum contato Alguma coisa assim E na hora que voltava Você conseguia alterar Aí foi acabando Foi acabando E chegou essa perda De disposição Essa perda de disposição Na compra Na experiência de compra E aí a gente conseguiu A primeira vez ali O meu irmão Tinha descolado Um método Tal Funcionou durante um tempo E acredito que O mercado livre Tá de olho em nós Tá de olho em todos nós Aí acho que Quem viu Falou Peraí Foi lá e boicotou Essa daí E aí cara Foi um Junto com um mentorado Ali a gente foi pensando Cara e se eu jogar Aqui um QR Code Na capa do meu anúncio Ele vai cair Obviamente Né Aí jogou Pum Derrubou Derrubou na hora Esperou 20 minutos ali Voltou o negócio Ué Vamos ver no outro Pum Funcionou também Vamos ver no outro Foi funcionando Aí volta com a disposição alta Volta com a disposição alta E volta normal Como se tivesse zerado o anúncio Só que hoje não funciona mais Não funciona mais Escuta porra Teve a variação E é perigoso você perder O anúncio É Hoje em dia não façam isso Depois disso teve a variação Disso daí Qual foi a variação Disso daí Desce o preço Para menos de 7 reais Ele também pausa Mesma coisa Aí qual que é o hack Qual que era o hack Que agora já acabou Era Você perceber Que quando derruba o anúncio Você consegue voltar ele Numa exposição normal É E essa Essa que era Porque esse negócio aí Ferrou galera Ferrou Nossa Essa experiência de Compra Não dá para entender Eu não Assim Muitas vezes o cara compra Você arrepende Porque é culpa sua Não é E aí você tem que assumir Você quer ver Olha o problema O cara comprou Chegou quebrado Qual é a culpa que eu tenho O produto está no full Ele foi inteiro para o full Chegou quebrado Porra O cara ele pega o negócio Ele arremessa lá Da PQP Na esteira Quica aquela porcaria Na esteira Aí o maluco vem Embala Que nem Com cotovelo Não com a mão Embala com a mão Embala com o cotovelo Com a etiqueta Vai para o caminhão O cara arremessa Você não viu o vídeo O vídeo do cara Atacando no chão Está maluco Vários vídeos Jogando por cima do muro Eu já peguei várias vezes Na minha casa Às vezes Está lá Se não tiver ninguém Deixa no vizinho Está lá escrito Lá na observação O cara olha Aqui por cima Viu Viu Lá que é grama ainda O cara manda lá em cima Lá na janela Perto da discovery Vai no arremesso Entendeu Então qual a culpa Que a gente tem E as vezes A gente não tem como controlar E sabe o que é o pior Que a gente não pode fazer nada É isso Os caras são os donos da bola Infelizmente E aí o que eu falo Esses dias Estava uma discussão No meu grupo de network Lá Eu vi em vários grupos A galera Não vamos lá no perfil De fulano Comentar Fazer um movimento O que você acha Que esse cara vai resolver Você só vai importunar o cara Só vai encher o saco Do cara Que não tem nada a ver Infelizmente Ou você aceita E faz um trabalho Para reverter isso É o que a gente fala Precifica né Você tem que precificar O problema Não tem jeito Tem que jogar o jogo dos caras O campo é dos caras Você tem que melhorar a embalagem Que a gente estava falando mais cedo Porque o cara vai chegar Amassado a embalagem Lá já vai reclamar Melhora a embalagem Embute no preço E vai Ou vende um produto bom Os meus produtos de madeira É o que eu estou falando A gente até vende um produto bom Mas o que a gente tem Embalagem de transporte É difícil Mas agora eu vou te falar uma coisa O cara que quer ter uma boa reputação Vendendo maquininha dragão De 13 reais Não tem jeito É um cubo Entendeu o que eu estou falando Aí não dá Esse é o ponto Que eu quero chegar Não tem jeito O cara vende 10 maquininhas 3 Dá problema Você vai perder a exposição Chuta no baixo É o cara Mas essa Perda de exposição Está me fodendo E você sabe que no começo Desse negócio da maquininha dragão Tinha maquininha dragão boa? Tinha Tinha boa Ou na época que custava 40 conto Era Custava 49 reais A gente vendia 150 Você sabe o que acontece? A China é muito boa em produzir as coisas É a gente Não, mas eles são muito bons É a gente que quer diminuir o custo Sim Mas é que eu digo A China é muito boa em produzir tudo Você quer coisa boa? Eles produzem coisa boa As melhores coisas do mundo Você quer coisa ruim? O iPhone original é mil dólares O original é cem dólares É verdade E tem o original, né? Você quer um iPhone por cem dólares? Eu tenho, eu tenho Eles têm, é O original deles Mas é isso É porque o que acontece? O cara fica ganancioso Não, eu preciso comprar mais barato Para ter mais, para ter mais Só que aí todo mundo pensa igual É isso Mas o consumidor na ponta lá também Fala Porra, a maquininha dragão 20 reais aqui A outra custa 150 Não, já era essa aqui É igualzinho Olha a foto É, esse é o problema O cara olha a foto E faz assim Ai, cara O cara é muito filho da puta Está vendendo barato aqui, né? Ou muito caro Porra, ele não entendeu Que tem diferença de preço, né? Mas às vezes a gente pensa nisso daí Porque nós somos vendedores, né? A gente entende que Como funciona o jogo O cara que vai comprar Não, o cara que vai comprar Ele nem sabe Que ele compra Ou de você Ou de mim Ou dele Ele acha que compra Ele compra do Mercado Livre Ele compra do Mercado Livre E quando o pessoal compra E manda mensagem Viu? Eu não vou estar em casa hoje Pode me ligar Ó, você me liga Me liga que eu volto pra casa Que eu corro rapidinho em casa Eu estou aqui embaixo Eu estou na casa Eu estou trabalhando aqui Na quarteirão de baixo O pessoal não sabe Eles acham que tudo Que está no Mercado Livre É o Mercado Livre que vende Ele não entende que tem Gabriel, Vallei, Gabriel Por isso que eu falo Que é um mercado muito pouco explorado ainda Sim, muito pouco É muito pequeno Tem muito pra crescer, velho Sim Porque ninguém sabe Você fala Às vezes Eu vou conversar com uma pessoa X Que eu não conheço Ah, o que você faz? Pô, eu vendo no Mercado Livre O quê? Ah, você entrega? Eu trabalho com o Mercado Livre Ah, você entrega? Você entrega no Mercado Livre? Mas como assim? Como você vende, né? Você tem estoque? É dropship? Não, eu vendo Porque é um mercado muito novo ainda Muito recente E está toda Todo ano está mudando Eles mudam alguma coisa, né? Estão agora se adaptando Por conta da Amazon, né? Falar em Amazon Eles estão amazoneando, né? Tem um cara aí que Dizem que vende na Amazon, hein? Viu até de azul É, vim de azul Patrocínio de FB Não, patrocínio Lacoste Tá louco Quanto que você Quanto que você faturou aí? Assim, ó A gente está falando brincando Mas eu comecei Tem dois meses na Amazon Só que a gente já fez 450 mil Bruto, óbvio Com dois meses? Dois meses, cara Que loucura Caramba, velho Estão vendendo farinha na Amazon Hoje temos eu Hoje sou eu e um sócio, né? Pedrinho Salve, Pedrinho Eu vou me dar um corte para você, cara Vamos, irmão É só Já tem dinheiro para casa, viu? E quantas vezes você parcela? É, só Eu só quero saber Em quantas vezes parcela Enfim, a gente tinha A gente tinha três contas No Mercado Livre Três Platins Quando a gente se uniu E entra naquilo que a gente falou Aqui, ó Ah, está vendendo e tal Então as três contas fizeram assim Ao mesmo tempo Manda estoque para o fundo Vai para a praia Falou, volta o mês que vem Então a gente falou Pô, vamos Não por mim Pelo meu sócio Ele falou Cara, vamos Vamos começar em outro lugar Vamos pegar o Marketplace novo aí Amazon Você era um preguiçoso, né? Não, eu sou Não, eu sou o fanboy do Mercado Livre, cara É, eu sou esse cara Isso que é foda Eu sou o fanboy do Mercado Livre Eu também Então, assim Eu estou largando o mal agora Já estou quase terminando Meu Mercado Livre Começando Deixando tudo na Amazon Infeliz Cara, vamos fazer uma mentoria aí e tal A gente fez uma mentoria Com um rapaz muito bom também Pode falar aqui? Pode falar o que você quiser Bruno Capelete O cara muito parceiro Não sei se vocês conhecem Ajudou bastante a gente É, enfim Descontinuamos Vou cortar porque ele é concorrente Não, então não Não, traz ele aqui, pô Traz ele aqui A gente começou A gente descontinuou uma conta Pegou todo o dinheiro dela Investiu Aí abrimos marca Fizemos tudo certinho Que é a Amazon Fez marca própria Fizemos marca própria Para fazer um white label Isso Então, porque assim Muita gente Ah, vou vender na Amazon Começa no genérico Aí começa a guerra de preço A Marquinha Dragão sua, né, Alemão? Basicamente isso Então é o cara que colocava anúncia Sete reais de Marquinha Dragão Que eu sei Agora vocês estão fazendo Marquinha Dragão a trinta conto E vendendo decente, né? Entendi Mas aí a gente começou certinho Nós demoramos quatro meses Para começar lá A gente falou Não, vamos começar no anúncio genérico Não, vamos começar com o nosso A hora que veio O cara fez isso aqui Graças a Deus Está muito bem Quatrocentos e Quatrocentos e Pô, consigo puxar Nossa primeira venda foi de Quatrocentos e poucos reais? Quatrocentos Nossa primeira venda Hoje é Mais do que o iPhone já iPhone, mas não Nossa primeira venda foi Foi dia vinte e um de setembro Vinte e um de setembro Quatrocentos e quinta pau, velho De faturamento Ah, não Você não falou Vou vender o Porsche para ele, cara Pô, está difícil de vender o Porsche E com margem Margem boa Margem boa Muito boa Mas você sabe que Uma coisa que tem chamado a atenção E eu digo isso Porque a gente tem lá O Avante Pro Para a Amazon Brasil E para os Estados Unidos Vários produtos Vou dar um exemplo para você Sabe aquela balancinha de mão Que é prateadinha De peixeiro De malha De tudo mais Na Shopee Vinte e oito No Mercado Livre Trinta e dois Na Amazon Setenta e oito É a mesma balança É porque a outra É quem compra É outro Não, mas espera aí A da Amazon É de qualidade A A da Shopee Pode ter certeza Que é qualidade D D Pode ser F D Esse está sendo sangue bom Para caramba Mas depende Tem coisa do Mercado Livre Que eu vendo a cinquenta Na Amazon Vendo a oitenta e nove Mesmo produto Mesmo kit Não, mas é que Aí A precificação é diferente Mas mesmo assim No Mercado Livre Eu estou ganhando quinze por cento Na Amazon vinte e cinco Mas acho que o público É outro, cara E tem uma grande vantagem Na Amazon também, cara O cara que paga nove e noventa Para ter o Prime Lá tem frete grátis, cara Isso dá um impacto grande Para qualquer produto Você sabe que a minha conta É a Amazon Prime Desde os Estados Unidos E a minha Debita a Amazon Prime E funciona aqui? Lógico Os caras Funcionam no mundo todo Conta demais, cara Cara, eu compro Coisa da Amazon Brasil Com a minha conta dos Estados Unidos Eu compro, por exemplo, Gillette Olha que negócio legal Coisa de barbear No Recorrente Recorrente? É Que lá nos Estados Unidos Lançou o Fusion Skin E veio para o Brasil E eu pus Recorrente Cara É muito mais barato Do que na própria Porra da Gillette Sério? Que você coloca lá E compra todo mês Tipo, você define uma data Você compra Isso Da hora, velho Quando eu morava lá, cara Em 2012 Já tinha isso lá, cara Por que no Mercado Livre Não tem isso? É uma boa pergunta Se fazer Alguém do Mercado Livre Pode se manifestar aí Faz um favor Ajuda nós aí, né, cara? Outra coisa Que eu compro De Recorrente Não é? Do Amazon É ração de cachorro Eu sei que meu cachorro Consome um saco de ração A cada mês Aí eu vou lá Comprar um saco de ração Todo mês E vem ração fresca O cachorro Nossa, isso facilita a vida Facilita a minha vida Para caro Minha noiva Ia deixar de brigar Comigo tantas vezes Facilita a sua vida Facilita do seu vendedor Gabriel, você esqueceu Do... Esqueci nada A ração está aí Vou começar a comprar Na Amazon Depois dessa aqui Fez o Jabá E o que vocês acham? Vocês acham que a Amazon Vem para pegar o Mercado Livre Daqui a um tempo? O que vocês acham? Vamos entender o seguinte A Amazon É... Sei lá O Mercado Livre É a maior empresa Da América Latina A Amazon Não é a maior Dos Estados Unidos Mas é uma das maiores Do mundo Sim Então Se você ver Proporcionalmente Proporcional Eu acho que Se não me engano Em dinheiro O Amazon É 50 vezes maior Que o Mercado Livre Em valor Então você acha Que um cara que Se ele falar Ah, vamos colocar Um bilhãozinho ali De... Então, né Ele só quer entender Vamos pôr um bilhão Nesse Eds aqui É... E ele não está nem Falando em reais, tá? Ele não está nem Falando em reais Então ele só está entendendo Como o negócio funciona Está funcionando aqui Ah, funciona sim, beleza Quanto é dinheiro? Ah, dinheiro? Foda-se É que é muito doido A gente pensar Porque o Mercado Livre Tomou uma proporção Muito grande Eu acho que vai ser difícil Então a gente, caramba Como que o cara vai parar De Mercado Livre Para a Amazon Eu acho que assim Vai ser difícil Tirar da cabeça Do brasileiro isso Mas a hora que sair A hora que sair O brasileiro comprou Muito a ideia Do Mercado Livre, cara Ah, porque... A experiência de compra É muito boa, né, cara Não, mas você falou Que foi cultural E nós fizemos parte disso, né Porque você imagina A gente estava falando Sobre isso aqui também Um pouquinho antes Eu perdi três casamentos Por causa do Mercado Livre O quanto de trabalho Que nós vendedores temos Sim Para fazer o negócio chegar E o Mercado Livre também Não é nada bonzinho O cliente ter uma boa experiência, né O Mercado Livre não é nada bonzinho Ah, não Se você é entregado Na tal hora Você se fudeu Porque é importante, né, cara A gente se preocupar Estar preocupado Com a experiência do cliente Tem que... Por mais que é a plataforma O cara não conhece sua marca Não conhece nada Se você não traz A boa experiência Para o cliente Você não tem uma boa reputação Cara, e se eles não mantiverem Um nível de rigidez também, cara Você imagina a Varza Que não vira, cara Nossa Ah, louco Agora Não, eu estou falando Cara, eu odeio Eu vou te remeter Lá no começo do fundo Eu sou um hater Era uma Varza, cara Os caras mandavam a Kayak No Full Nossa Aí Tamanho do... Não, você imagina o tamanho do Kayak Beleza Máquina de escrever Mandava tudo Aí, geladeira Os caras mandavam Imagina que os caras perdiam isso Porque ele era zoado Era muito zoado Então, foi vendo que teve que ter uma rigidez Até internamente Um sistema fudido, né? Não, os caras iam de chinelo Ah, vou descarregar aqui Pô, o cara ia de chinelão Caminhoneiro de chinelo Regata, bermuda Ah, vamos aí, tio Vamos descarregar essa porra Hoje não É, mudou bastante No Full você tem que ir de tênis Com uma camisa Com aquele coletinho Coletinho E outra É tudo documentado Com o QR Code É só uma pessoa que entra Não pode Ah, vou descer com 3, 4 chapas Não, eu falo assim Sim, cara Tem muita gente Eu vejo, nossa Tanto vendedor Que reclama Sabe? Que xinga Que passa merda Esse mercado livre Ah, não sei o que Não sei o que Mas, cara É uma Na minha opinião É uma mãe Hoje o mais perto do ideal Que tem no Brasil Pra gente trabalhar É o mercado livre, cara O mercado livre te dá logística O mercado livre te dá publicidade Gasta milhões e milhões De publicidade Te empresta dinheiro Te empresta dinheiro Roda Você não precisa entrar No Google Ads No Facebook Ads Pra fazer publicidade Do seu produto Porque o Ads Do mercado livre É excelente Vamos combinar Que é excelente Então assim Você tem tudo Pra trabalhar na plataforma Se tá ruim, irmão É Muda Venda na Shopping Mas a taxa Mas a taxa é alta É só precificar Ou você não vende É que nem o cara do iFood Ah, mas o iFood cobra tanto Não trabalha com o iFood O lance que o brasileiro Só isso Ele tem que sabe precificar E sempre tem um cara Que é mais burro A palavra certa é essa Ele é mais burro Por quê? Ele não soube precificar Óbvio que ele vai se ferrar Ele vai quebrar Ele vai quebrar E você Cabe a você Que é mais esperto Vou fazer o preço certo Pra eu não quebrar Ponto Acabou Exatamente Ponto Se você não fizer isso Vai dar merda Cara, e assim Vamos analisar Do ponto de vista Do empresário Ainda bem Que tem um puta monte De gente Que não tá nem aí com nada Faz um monte de cagada Amador Se fosse todo mundo bom O sarrafo ia subir Foda demais, cara É Já tá vindo, né? É bom e ruim, né? Eu sempre falo Que isso aí é assim O meu ponto de vista Isso aí é que assim Tem os dois lados Sim, claro Claro É excelente Só que assim Puta, esses caras Também atrapalham a gente, né? Cara A gente tá falando aqui De Maquininha Dragão A gente não chegou a vender Maquininha Dragão A 150 pau Já vendei E quanto o Ful da Puta Tá vendendo agora? 7 reais e um centavo Não, tá nego esquentando Conta a 7 conto, cara 7 reais e um centavo Pô, tudo bem Que a porra da merda Você não precisa fazer isso Eu Não, mas tá cheio de hack Pra esquentar a conta O meu método É completamente diferente Disso aí, cara Cheio de hack Pra você bater 10 primeiras vendas aí Rapidinho Pô, você quer vender Ativar termômetro Mais rápido que Nutella, cara? Nutella ativa termômetro E um dia Produto sazonal, cara Ah, não só Nutella Bis Bis Chocotone agora Chocotone Chocotone agora Aí o cara tem os dons De entrar lá no perfil Tá no meu perfil Manda o link pra todo mundo Você abre o meu perfil assim, ó Tem, sei lá 10 conteúdos De ativação de termômetro Aí o cara entra no meu perfil Ele vai lá no meu direct Ô, tem uma dica De produto Pra eu ativar o termômetro? Que produto é bom Pra eu ativar o termômetro? Pô, irmão Você já olhou o meu feed aí? Pelo menos Máquina de fazer macarrão Custa 3 pau com a peça E você vai ganhar dinheiro ainda Aí sacanear o cara Máquina de fazer macarrão Não, mas sabe A galera Eu vejo E isso é É o que a gente tava falando De cultura, né? O cara hoje Ele quer tudo na mão Masticadão, né? Mas em tudo é rápido É tudo Você vai comprar uma coisa No mercado Você quer comprar Com menos clique possível E você quer que o seu produto Você escolha entre os 6 Primeiro que aparecem São 6 cliques Pra você comprar Lógico, depois de digitar Sim Pra você finalizar uma coisa Pesquisou o produto, viu? É só isso 6 cliques É muito simples, cara Muito simples E aí Tá tudo urgente, cara Eu acho que Essa analogia que você fez É boa Você tem seu ponto também Mas É, se for parar pra pensar É até bom que tenha esses caras, né? O cara que não consegue Fazer a parada Que Que não tem a força de vontade Claro E E até por causa desses caras Que nós estamos vivos até hoje Eu Pô É o É o É o zangado, né? O zangado lá do 7 anões, cara Só reclama Não, mas Eu falo com propriedade Porque, pô Eu acho que eu sou Eu sou o primeiro seller Do Mercado Livre Ativo Quer dizer O seller mais antigo ativo Do Mercado Livre Até hoje Minha conta é desde 99 É a mesma conta Então Eu vi tanta gente Entrar e sair Nessa porcaria De De Quebrar De não saber precificar E o caramba Que eu posso falar Com alguma certeza De que O cara quebra É um fato Hora ou outra Ele quebra Quando ele quebra Cabe dois caminhos Tentar novamente Fazendo o certo Ou Culpar Culpar alguém Nunca ele Esse Mercado Livre Uma amostra A taxa é alta A taxa é alta, irmão Mas você não vai nem Você não precisa nem sair Da sua casa pra vender Você vende E os caras estão lá Trabalhando 24 horas Embalando o seu pacote Levando na casa do seu cliente Você tem um monte de funcionário Indireto ali É, olha o custo Que você evita Se você pensar É barato Irmão Vai vender na Shopee Pega um Sei lá Um 12 do 12 da vida aí Que os caras fazem 5 mil vendas no dia Vai embalar isso aí Vai tudo na unha Isso não valeu Tudo na unha Eu ia falar sobre isso O tema De uma das palestras Que eu faço é Por que vender no Foo é bom Então Eu vou exemplificar Que eu tinha 18 funcionários de expedição 18 caras de expedição Tá louco Então eu tinha um galpão De 2 mil metros Com 18 caras na expedição Com 4 estações de separação E os caras trabalhando Porra Full time Que tava 8 da manhã E saia 5 da tarde Bombando Hoje eu tenho full Dois da conta Quatro caras De 18 na expedição Tirando tudo Muita coisa Eu tenho 4 Hoje eu tenho 4 caras Sendo que desses 4 Dois é motorista Eles ficam na rua Pegando produto Eu vou Faço a compra O cara vai Passa com o carro Recolhe Mas eu vou pagar a taxa Então paga 18 funcionários E vai vender na shopping É isso Aí você vai ver Agora só paga 18 funcionários Armazena Vai armazenar 2 toneladas de caixa De papelão Tá louco Mano O bagulho fede pra caralho É fedido É ruim de manusear Porque uma caixa Exatamente Ela é dobradinha Ok Vai abrir aquela porra Ocupa um espaço Do caramba E aí Eu sei hoje Porque hoje eu tenho A distribuidora lá E eu tenho que ter embalagem Então assim Você perde Sei lá 3 mil caixas Caixa pra cacete Caixa da volume Aí você não usa Fita plástica Você usa aquela fita de goma Puta aquilo é uma babose Faz uma baba do caramba Porque se não for aquela fita Não fecha essas caixas Sim Aí puta Aí o burro lá Em vez de usar O negócio de De colocar Passador de fita Ele passa na língua Ah não Ah não Eu falei Não cara Quando eu vi aquilo ali Eu falei Não é possível Tá de brincadeira Não Eu tô te falando Juro por Deus Eu tive a operação Eu olhava o cara Imagina Imagina o cara fazendo 200 pedidos Não cara Ele na salinha dele lá Ele olhou Ué Que loucura é essa O cara tinha Eu na minha salinha Se eu levantei pra tomar um café O cara Falei Cara Não é possível Aí nessa época Meu pai trabalhava comigo Falei Puta Ô pai Dá uma olhada Aí meu pai Falei Ô Vem cá Você tá com fome Tá com algum problema Por que você tá na mesa Essa porra Não porque Tem um negócio de água aqui Falei Então Essa água é pra você Morar esse negócio de usar Não pra você passar a língua Nossa Ai mesmo Aí é foda Ah mesmo Pô Sabe Cara Mas o Full Tem um potencial O cara que começa a vender hoje Ele já tem Eu escalo desse jeito Eu escalo desse jeito Vê se vocês concordam comigo É Primeira coisa Lógico Vamos tirar toda a parte Teórica É A loucura Por de trás Primeiro Primeiro objetivo Ativação de termômetro Você precisa focar só Em ativar o seu termômetro Pode ser no CPE Pode ser o que for Mas ativa essa porcaria Ativou o seu termômetro Beleza Verdinho Reputação verde Sem mandar link Sem mandar link Pelo amor de Deus Que hoje é muito fácil Se não derrubar a conta Qual que é o segundo Terceiro ponto ali É conquistar a malha Malha Logística É a malha Ah mas eu não tô lucrando Ah mas eu não tô Irmão Você não tá competitivo Pra ganhar dinheiro ainda Você não tá O mercado livre nem sabe Quem é você Você não deu Nem o Ele não vai Imagina Imagina você começa a vender hoje Você ativou o termômetro amanhã Aí você já tem um full da vida Aí você manda 500 500 caixas com tijolo Lá pro mercado livre Anuncia como Xiaomi Num preço super barato Vai vender tudo num dia pronto Deu um golpe no mercado livre Os caras não vão fazer isso Eles vão liberar a malha Pro cara que já tem Uma certa credibilidade O cara que já enfrentou ali Já passou pelo teste Pelo malabuta Eu vejo como teste Esse início do mercado livre Sendo difícil Aí tem muita gente Assim né Não sei Como é cada um Ah Porque os caras falam Que pra vender no mercado livre Você precisa investir dinheiro Você precisa não sei o que Pô irmão Então eu desconheço Outro método É que Vamos entender né Pra ganhar dinheiro Você precisa colocar dinheiro Sim É uma empresa Você tá abrindo uma empresa Ah dropshipping funciona Porra Tá beleza Funciona até a página 2 Porque Você não investiu dinheiro Você acha que o cara Que tá vendendo dólar pra você Tá preocupado com você Ele tá cagando pra você Se o cara O vizinho paga mais caro Ele vai vender pro vizinho Exato Negão O negócio é que tinha 10 aqui Meu Pra você agora só tem um Pô mas eu tinha 10 Pra vender Foda-se você irmão Você pagava 10 O cara tá pagando 12 Aqui pra mim Você paga 13 Você paga 14 Então tchau Então tchau É isso aí Não tem essa Aí eu vejo Uma galera falando Não é Eu acho Uma romantização do caramba Ah não Porque você não precisa Investir no correio Você não precisa fazer O que no correio Cara Vai lá e testa esse método aí Pra você ver se você Quanto tempo você vai demorar Pra conseguir chegar num full Pô o cara vende um copo A 10 reais Tá no full Você paga 7,90 Eu pago 20 Chega no mesmo dia Eu pago 13 Você vai colocar 5 reais Você vai colocar o mesmo preço Sendo que sua A concorrência Seu frete vai ser 20 A concorrência é diferente Você olha ali No painel Se tiver no full É Puta Acabou O cara que nem tem medalha E ele já chegou no full De repente Ele tá completamente competitivo Com o Mercado Líder Platinum Uma loja oficial Que também tá no full Você sabe que A gente tinha uma conversa interna No Mercado Livre Logo no começo Que era a seguinte É Estar no full É melhor do que ser platinum Ô Ô Bem mais Esse é o papo mesmo E aí começou a A se fomentar isso daí E meu Todo mundo chancelou isso E é a mais pura verdade Estar no full É muito melhor do que ser platinum E o início Ela buta Que você tem que passar Eu vejo isso como um teste Que o Mercado Livre coloca Porque realmente Não tem nem 10% de competitividade Não chega nem perto Eu acho que Pra você vender No correio Pra você escalar Hoje tem algumas estratégias Que funcionam melhor Pra você não ter que investir Tanto dinheiro assim Que inclusive hoje É o que a gente traz Lá na mentoria Que funciona muito bem Que pô Se você souber fazer o trabalho Seguir o método É um mês e meio Dois meses No máximo Você tá com full na conta Só que você já faturou ali Seus 50 pau Entendeu? Já vendeu Se você investiu um pouquinho Já tá começando A empatar aquela grana Né? Você passou por esse processo E a gente vai entendendo também Que também é o que você falou São processos, né? Tem esse processo De a primeira conta Com o investimento do dinheiro Aí depois você começa a escalar Por exemplo Eu hoje Trabalho contas grandes As minhas contas são grandes E eu trabalho contas grandes Dos meus clientes Pô Hoje a gente já fala Em colocar um imóvel em garantia Pra ter um dinheirão E fazer uma importação grande E aí é o que você falou A venda não é mais Uma venda de 10 reais É mil vendas de 10 reais Mil vendas de 10 reais Só que você não pagou 8 Você pagou 4 É isso aí, cara E aí que começa a ganhar o dinheiro E esse é o jogo É que o jogo muda, né? São os níveis, né, cara? Todo mundo tem que passar Eu ainda Eu até hoje não importei Não fiz uma importação Eu importei na época do Pop It Mas simplificadinha ali Chegava um pouquinho Mas eu ainda não peguei Falei, cara, deixa eu ver Esse produto aqui Beleza, vamos trazer um container É a meta do ano que vem Vamos trazer Natal De verdade, acho que existe Até um antes disso Existe a compra grande mesmo No fornecedor nacional Relacionamento Perfeito Relacionamento Porque você chega lá E fala assim Puta, você vai no distribuidor Sei lá Eu tô falando, por exemplo Vamos falar de Motorola Tá Uma empresa nacional Você vai comprar 10 aparelhos de Motorola É um preço Compra 100 Você acha que ele não vai fazer diferente? Compra mil Você acha que não vai fazer Não só o preço diferente Como vai fazer 30, 60, 90? E fora isso também O que você cativa com o seu fornecedor Às vezes Nem é o vendedor Às vezes você fala direto com o chinês É isso Pô, o cara Ele quer um tratamento diferente Pô, vamos construir uma coisa aqui O que você curte e tal Você quer? Manda um presente Vai lá Visita a operação do seu fornecedor Chama ele pra conhecer o seu E a gente fica De verdade A gente acaba virando amigo De verdade Vira amigo Pô, tem o Rodrigo lá hoje O Rodrigo O Ei Virou meu parceiro, cara E foi construindo, né? Uma construção Devagarzinha Hoje eu devo até as cuecas Pô, louco Os caras já estão fazendo bacharia Mas é isso, cara E você vai construindo esse relacionamento Mas é um cara que eu posso contar Se tiver estoque Ele vai dar preferência pra quem? É claro Entendeu? Entendeu? Ô, mas eu vou te pagar R$390 Tudo bem, eu sei que você vai pagar Cara, eu preciso de prazo agora Exatamente Você é um cara que paga certo Porque se você Você vai me pagar Você vacilou uma vez, cara Com o chinês Perdeu a confiança total É difícil ganhar a confiança já E não é só com esse Que você vai perder A comunidade é fechada A comunidade Eles vão se falar Você vai se fuder Ele vai mandar uma fotinha sua No grupo deles lá Você fala em chinês Você não entende nada É, fora que ele fala em chinês Você não vai entender nada ainda Tem isso também Mas é isso Então eu tenho Hoje eu tenho uma grande parceria Um chinês Que a gente foi Tem mais de ano Que a gente vem construindo isso Você foi fazendo troca-troca com ele Não, não Lá ele Lá ele mil vezes Lá ele Mas cara Relacionamento é tudo, cara Você tem que construir Um bom relacionamento Manter esse bom relacionamento Tem que ser ganha-ganha Porque as quartas Não se abrirem mais Não só fornecedor, né, cara Não só com fornecedor Até mesmo o próprio network No nosso modelo de negócio É extremamente importante Você imagina Eu falo do Gu aqui E agora de vocês Por exemplo Dos vendedores top do mercado livre Todo mundo se conhece Eu aposto com você Que 100% deles se conhecem Eu não conheço você Tudo bem Mas eu sei Alguém conhece você Ah, o fulano lá Que trabalha com XYZ Ah, ele compra com o meu fornecedor também Às vezes o seu fornecedor Conhece o cara ali É isso É real, cara É real E eu vou te falar Hoje com tanto de conteúdo bom que tem Tanto de conhecimento que está na internet Não é difícil você virar um top seller Não é Você pode colocar um ano, cara Não, é difícil pelo seguinte Quem está afim de pagar o preço Ah, sim Esse é o problema Entendi O problema é o seguinte E grana para investir Eu acho que também que é o maior limitador da galera Não, não É dois Grana, mas o trampo é forte É forte Ó Você não tem dinheiro para pagar Para pagar mão de obra É você que tem que fazer É você que tem que carregar a caixa Porra E aí, puta Vai andar de fiorino, velho Andar de Amarok zero é fácil Mas vai andar de fiorino, velho Sem ar, 40 anos Sem ar Aquele ar que estava passando marcha Aquele calor Aí, jovem, São Paulo Você tem que fechar o vidro Aquele negócio impassado Você fica dirigindo assim Eu passei Eu passei por isso O paninho assim Eu lembro no começo da minha vida Era difícil pra caramba, cara Hoje é fácil Você vai de Amarok Beleza Vai de F-150 lá, pô Carga essa porra aí Eu no comecinho A hora que comecei Comecei a escalar Foi a época Eu comprei o apartamento Com a minha noiva, né A gente começou a morar junto Ainda bem que foi com ela Minha casa, minha dívida Minha casa, minha dívida O que aconteceu? Eu sou desse Corredorzinho lá Cheio de caixa Ela não aguentava mais A caixa era De 30 dias A casa estava suja 28 Você abenha e tirava Pode ser o quê Um dos meus casamentos Acabou por isso Pode crer isso, né Caramba, você não vai mudar daqui Não, você Aí que eu Caramba, preciso sair Já estou faturando tanto Já estava a Platinum Aí vem a dor no coração Porra, vou ter que pagar Milão de aluguel Milão Milão Onde? Você está enviando lá Jundiaí já quase perto de São Paulo É, lá um aluguel O meu galpão Eu pago 3 pau e meio Caramba E o meu balcão O meu balcão Só que o meu ainda foi um achado Porque para o valor que eu pago É gigantesco Acho que é 200 e pouco O meu é 180 É 3,5 também É caríssimo Aqui deve ser muito Aqui um igual ao nosso É, eu fui diferente de vocês Porque eu nunca aluguei Todos os meus são próprios Mas assim Foi isso A treta era essa Eu vou juntar dinheiro Eu vou comprar essa porra Mas enquanto eu não juntar Para pagar Vai ser aqui Vai ser aqui E era uma treta Eu me lasquei por causa disso também Porque eu mudei Foi assim A minha noiva Ela tinha a conta dela Ela começou depois de mim Porque viu o potencial E ela vendia lá na casa dela Eu vendia na minha Vamos morar junto Vamos morar junto Vamos morar junto Beleza Alugamos uma casa grande 3 quartos Uma para a gente dormir Um seu estoque Não O Gu A casa era grande Fala aí A casa era muito grande A gente já alugou Porque a gente já tinha Um volume A gente já tinha volume Então a gente precisava de espaço Aí beleza Primeiro mês Segundo mês E aí as contas crescendo E a gente sempre trabalhou com o full Eu não tinha Eu nunca tive Agora que eu tenho Que eu estou construindo estoque mesmo Mas o que eu fazia É aquela loucura do full Chega Chega Bate Manda embora Chegou Bate Manda embora Só que cara 3 vezes por semana Não tinha casa E a minha casa era grande Não morre Não deu Não deu Aí alugamos o galpão Mas aí depois que a gente alugou O galpão mesmo Os negócios Decolaram Eu tenho alguns problemas Para não falar que eu não tenho Nada alugado Eu tenho um espaço alugado Eu vou te explicar porquê Como os galpões meus São próprios Eu não quero deixar funcionar 24 horas Aí eu tenho um storage Que é a recepção Que funciona 24 horas Você quer entregar? Entrega lá no storage Ah Que massa isso aí Entendeu? Aí eu pego o storage É temporário E leva para isso E leva para o seu galpão É o que você falou Funciona Exatamente Entendi O cara recebe Ah beleza Manda para lá Aí pega o nosso carro próprio E leva Massa Isso daí é legal Só por isso Legal Legal isso daí Top né Mas é o que está Você vai vendo né As diquinhas de cada um né Cada um passa um momento Um negocinho Um negocinho E vai mudando né Aí você vai Caramba Olha essa cara É engraçado Olha o que o cara passou né Tem sua caminhada E todo mundo tem muita caminhada Todo mundo se fode em algum momento Da sua jornada Não tem jeito cara Eu já fiquei em quatro lugares físicos E eu vendo A gente está o que? Três anos? Vai fazer três anos Eu tenho dois anos e meio de vender Eu já passei por quatro lugares Eu comecei na minha casa Aí eu juntei com um amigo Numa salinha Comercial de 30 metros Aí já começou a ficar apertado de novo A gente juntou em quatro Foi para uma de 250 E aí a gente começou a crescer Eu e meu sócio E ficou pequeno para os quatro Aí agora a gente está nessa De 180 em dois só E você vê E tudo isso É o que eu falo cara Em pouco tempo Vender no mercado livre Não é para qualquer um Não é Mas é para qualquer um Que quiser Perfeito Você chegou no ponto Entendeu? Não é para qualquer um Se o cara quiser pagar o preço É para ele Não é para qualquer um Mas para qualquer um Que quiser chegar lá Ele vai chegar Porque funciona para todo mundo Olha o tanto de exemplo Que a gente vê aí Mais de 80% dos meus mentorados Já estão vivendo dessa parada Já saiu da CLT Já saiu da CLT Porque dá para você chegar Se você paga o preço Se você segue o método Se você faz de verdade O tanto de exemplo que tem aí Quem me conhece Sabe de onde eu vim De onde cheguei E a gente sabe cara Porque assim É só trabalho Não existe outra coisa Não É a porra O que o Gu falou para mim Pô eu era o cara Que empurrava a caixa E aí empurra a caixa E não é Não diferente Por exemplo Esse mês aqui Black Friday e o caramba Eu chegava todos os dias No galpão Cinco e meia da manhã Dava as ordens Seis e meia da manhã Para o meu escritório Fazer compra E não Não obstante isso O mercado E o que a gente fala Que o mercado sempre pode a gente Não estava passando Dali eu lá Com o caminhão A noite Eu ir para o full Caralho Recente isso aí Até ontem eu fiz isso Ontem eu fui com o caminhão Dez horas da noite Estão no fundo Você tem que levar Não tem jeito Você vai deixar da quebra Vai deixar da quebra Cara não existe segredo Não existe segredo Para sucesso É trabalho Não tem É você fazer o básico Muito bem feito Principalmente no mercado livre Não tem fórmula mágica Segredo do milhão Do mercado Não Se você dominar Todas as áreas O básico Respeitar os processos Respeitar o tempo Respeitar o processo Pagar o preço Que tem que ser pago Você vai chegar Resultado vem Você vai chegar E outra coisa também Você tem que ter calma Sem imediatismo Que é o que o pessoal Comece Olha o cara onde está O cara está de Mercedes De não sei o que Também quer Irmão não é assim Não é assim Não vai se deslumbrar Quantos pop-its você vendeu Quantos álbuns da Copa Você vendeu Você vai ter Você vai ter que fazer dinheiro Você vendeu bem Eu vendi pra caramba Eu fiz contato com a Panini Então eu peguei o da Panini Aí eu fui no distribuidor Lá na Bela Vista Peguei o distribuidor Aí beleza Vou te contar uma Que eu fui mais rato ainda Vou te contar uma Pode contar assim Aí beleza Fui nos dois Aí não estava dando os dois Eu comecei a pegar as bancas Lá em Santana Aí eu tinha todas as bancas Falei o cara não deu Aí beleza Eu falei ah fudeu Deu quebra Aí deu quebra Não teve jeito Deu quebra Aí quando repuseram Comprei tudo Desde que eu comprei tudo Metade vendeu Com bom lucro E a outra metade ficou Bom lucro Está louco Estava vendendo a 380 pau O kit com 50 figurinhas Ô cara Se você contar Em Jundiaí lá Porque igual a gente estava brincando Antes no off aqui Que é o maior Vendedor em metro quadrado A gente saia Para caçar nas bancas Aí eu encontrava esse em uma Eu dava a volta Eu encontrava ele na outra E o outro parceiro na outra E aí Aí vou na banca lá da Leste Não Leste eu já fiz Não lá não tem irmão Mas assim cara Eu ainda fui mais ligeiro Que isso cara Porque o que que Lembra que tinha as figurinhas Legends né Sim E aí cara A gente como Você pesava Não A gente comprava Caixas e caixas De figurinha Nossa Tinha uma expedição Lá em casa Minha sogra Minha mina Fulano Ciclone Bertrando Sabe aquela lanterninha Que vende pra caramba Luz negra Com balança Eu vendi Neymar Por 5 mil Eu também Eu vendi Eu vendia pacotinho Pacotinho bugado Um pacotinho de 3 reais Eu vendia por 120 Vendia tipo 40 no dia A lanterninha pra você ver Qual que era a figurinha Que tava dentro Porque a legend Sempre vinha na frente Ela primeira E ela brilhava Então você põe a lanterna Você via até o jogador Porque ele lava o dinheiro Assim ó Sai até o ciclãozinho Aí o que você fazia Você não sabe o que eu fazia Cara Eu fiz muito dinheiro Eu abria todos os pacotes Separava só as legend Aí o meu pacote De figurinha Não era 5 figurinhas Era 10 figurinhas Eu quero que se foda Essa figurinha E eu verificava as legend Vendia só a legend Não E os brasão Né Os brasão Olha mais Então ó Um brasão Eu ia nos postinhos De troca com os moleques Ó te dão um brasão Você me dão um saquinho de figurinha Não mas eu Cara Eu peguei um cara Ele era dono de casa de aposta Ele me achou pelo Mercado Livre Vendendo isso daí Comprou E conseguiu entrar em contato Comigo enfim E aí eu tava montando Uma coleção pra mim cara Porque era muita Cheguei a tirar Sei lá 5, 6 Neymar Dourado Na época Você falava 3 mil 4 mil Os caras compravam Hoje em dia Não vale 300 contos Não vale 100 real Aí Esse cara me chamou No Whatsapp Ele falou O que que você tem aí Eu falei Cara eu tenho todas Foi mesmo Exatamente Aí ele falou assim Tá eu vou querer o Neymar Dourado O Messi assim Ele comprou acho que 11 figurinhas Ele pagou 9 mil reais No Pix Então vou te contar pra mim O que aconteceu Aí eu falei assim Meu Deus Amor do céu Eu tamo rico Eu vou te contar O que aconteceu pra mim Ai copa de 4 e 4 anos Do caramba Só 4 anos essa merda Quem comprou Foi um cara da Globo No Leblon Caramba Chegou lá O cara falou assim Ó Você tem mais Falei assim Mais O que que você quer É O que que você tem Tudo Como tudo Eu quero Eu quero O que não tiver Eu arrumo também Dá 2 dias Eu quero Messi Eu quero Neymar Eu quero me bater Eu tenho tudo Quanto é Ah eu faço o pacote todo Por 48 pau 48 pau Um pacote Caralho De todas É Aí ele chegou Tá bom É Eu vou fazer um TED Porque Pix não vai Meu Pix até Acho que era 20 e pau O Pix dele Cara Ele cantou um TED Dá-lhe meia hora O dinheiro da minha conta Aí ele falou assim Ó Eu vou te pagar a passagem Ouve essa Você traz na mão pra mim Que é pro aniversário Do meu filho Mano esse cara Deve estar arrependido Esse aí Ou não Ou tem tanto dinheiro Não tem gente Que tem tanta grana Que cara É pra pagar isso Ah velho Eu não sei cara Eu se eu pago 48 mil reais Uma figurinha 48 mais uma passagem De ir de volta Pro Rio Cara Mas Neymar Comprou o quadro Do macaquinho lá Nossa esse se fudeu também Então Fortuna lá cara Você vê É cara Eles não tem mais valor do dinheiro É diferente Então E é o que eu falo Que nós Também Ah você anda de carrão Ando Você anda de roupa boa Ando Mas porra A gente sabe o valor do dinheiro Foi suado essa porra É que nem lá no meu Instagram Cara Eu toda semana Eu compro um tênis Sei lá Toda semana Eu compro um tênis Aí Esses dias o cara Comentou Ele tem closet só dele Esses dias O cara comentou assim Porra Você não cansa de comprar tênis não Você é uma cetopeia Ninguém aqui quer ver Quer ver você ostentando tênis não Não sei o que Falou assim pra mim cara E aí Ah e aí Eu já fui super educado né Prefiro não falar aqui Que eu falei pra ele Mas coloquei o cara no lugar Porque porra O cara quer O cara quer Criticar que eu compro tênis O cara quer Criticar que o meu conteúdo Eu tô falando sobre outra coisa Que não é mercado livre No meu Instagram E o cara te segue Não sabe né É que as pessoas não sabem a história né cara O que que eu passei De dois anos com o mesmo tênis Entendeu É porra Você deve ter andado de sei lá Autosar furado Ixi Entendeu Se tiver Se tinha conga Sabe aquelas conguinha Véia Ah eu passei um ano Dois anos com o mesmo tênis Pô você sabe que Eu lembro até Hoje eu lembro até Eu lembro de quando O dia que eu não tinha dinheiro Pra colocar gás no meu carro Nem gasolina era Meu carro era gás e eu não tinha dinheiro E já aconteceu comigo E cara Zero vergonha Zero vergonha Eu também Hoje isso daí pra mim Tudo é história Pra poder contar né E também pra poder provar Pra quem quer Fazer a parada Que dá Que acontece Que dá Entendeu Que dá Nós não nascemos em bercinho de ouro Eu pelo menos Vim de bem de baixo Eu falo pra mim Que também Eu não tô blindado Mesmo estando muito bem Eu não tô blindado Imagina Ninguém Porque como a gente falou O Mercado Livre me ferrou também E eu tive muito dinheiro bloqueado Então assim Dormi Pico Acordou pobre Muito rico Acordei miserável Caramba Sabe Então Você tem E aí de novo É o que você vai aprendendo da vida Não dá pra deixar tudo aqui Então ó Eu tenho dinheiro Um pouquinho aqui Um pouquinho ali Um pouquinho lá Aí eu tenho Começa a diversificar E você sabe o que é o mais legal hoje Tem o carro Tem o imóvel Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui Se quebra amanhã A gente não fica pobre mais Ah não Levanta né Levanta Tem sabe o que é o conhecimento Que é o que mais Isso aí Isso aí você não perde Smart money né É Conhecimento vontade Vamos ao smart money Resiliência Galera Show demais Cara Pô Que resenha top Vai embora Se deixar A gente fica aqui Mas porra Vambora Que eu tenho que pagar Um mcdonald's Pra essa galera Que eles devem estar com fome É isso aí Você que venha com mcdonald's Que eu vou Eu sou gordo Filho Quatro Quatro número um É mais caro Do que um Se você for no mcdonald's Comigo Você vai tomar Prejuízo Quatro número um É mais caro Que o rodízio Pô Isso aí Pô Galera que ficou aí Muito obrigado E até o próximo episódio Tamo junto Valeu Bora pessoal Bora